Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos a Petitech Nessa última quarta-feira, dia 9 de outubro de 2018, a Google anunciou vários novos produtos Entre eles o Google Home Hub Com isso a linha Made by Google está ganhando seu primeiro assistente de exibição inteligente O Google Home Hub é definido por uma tela sensível ao toque de 7 polegadas conectada a uma base coberta por tecido Está disponível nas cores chalk, no caso cinza, mate, pink, no caso rosa e charcoal, que é a preta Essas são as mesmas cores encontradas no Google Home Mini e em outros produtos da linha Nesse mesmo evento eles apresentaram o aplicativo Google Home redesenhado, mostrando uma nova interface Ontem eu recebi a atualização do meu celular e é o que eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo Aqui está a nova interface do aplicativo Então vocês podem ver que está tudo agrupado agora na tela principal os seus dispositivos Separados por cômodos O mais interessante é que por aqui você consegue desligar e ligar qualquer dispositivo Antes você só conseguia fazer via comando de voz ou no aplicativo específico de cada dispositivo Então vou dar um exemplo, você pode ver o status, nesse caso meio que a luz da minha sala Está desligado, eu posso ligar e desligar Outra mudança bem interessante que teve foi aqui nas configurações Agora você consegue visualizar os membros da casa, no meu caso tem eu e mais uma outra pessoa Aqui embaixo também foi modificado bem, agora tem esse botão de voz para você já abrir o Google Assistant E falar os comandos diretamente por aqui Essa parte de descobrir mais antes era a parte principal do aplicativo Agora ficou aqui nesse segundo botão O terceiro botão agora tem a parte procurar que mostra alguns vídeos do YouTube O serviço que você tem conectado e algumas outras coisas a mais O último item agora é a parte conta Que mostra os membros da sua casa A parte de você configurar ou adicionar novos dispositivos Quantos dispositivos você tem localmente Configurações e assim vai Voltando aqui na parte principal A gente não adicionar, ele é bem interessante, também mudou muito Por aqui você consegue agora configurar um novo dispositivo Google Home Um Smart Display ou outros dispositivos que tenham o Google Assistant incluído Por exemplo, caixa de som JBL, Smart Display da Lenovo e por aí vai Aqui embaixo já tem a opção para você inserir os dispositivos na sua rede Por exemplo, você vem aqui agora Seleciona o serviço que você quer E adiciona um dispositivo Aqui agora tem a opção para você convidar um membro para a sua casa Por exemplo, você tem seu filho, sua filha, sua esposa Então você digita o endereço aqui de e-mail do Google deles E aí automaticamente eles já ficam como um membro daquela casa Um grupo de alto-falantes Ou uma nova casa Vamos dizer que agora você pode ter um Google Home Aqui no seu escritório Você configura como se fosse uma nova casa E por aqui você consegue gerenciar remotamente O serviço de músicas e vídeos que era igual ao anterior Outra coisa que dá para fazer por aqui Também agora que é novo Você pode aumentar o volume Por aqui você consegue mexer no dispositivo Isso antes era só para o comando de voz Eu vou demonstrar Ok Google Set volume to 10 Ok Google Set volume to 7 Aqui eu falo o volume de 1 a 10 E ele vai corresponder ao percentual Ou você pode falar o próprio percentual Ok Google Set volume to 13 Ok Google Set volume to 25 Pronto Aqui no caso você pode também fazer com a sua televisão E aí por aí vai Aqui tem outros dispositivos na casa Então você consegue verificar o estado Está vendo Entrando ao lado ligado Desliguei Então seria isso galera Um vídeo muito rápido Só mesmo para mostrar O que eu achei muito interessante Foi uma mudança muito boa nesse aplicativo E basicamente antes só servia para você configurar os dispositivos Agora você consegue interagir com eles Que é o mais importante nessa parte de smart home Se gostou galera Deixe seu like Não esquece Isso ajuda muito o canal E se inscreva Eu estou começando uma série de smart home E o próximo vídeo agora vai ser sobre Interruptores E tomadas inteligentes Depois nós vamos entrar em fechaduras E por aí vai Valeu galera Abraço Tchau